Música ...tatura única de oposição, o governo que está aí. Eu sempre digo, se não for possível, saem duas. Mas nós estamos trabalhando na construção dessa única. Que no meu entendimento, não está muito difícil. No momento, está muito bom. Eu acho que está muito bem. Eu tenho conversado com o presidente do PSDB, o senador Sérgio Patecão. Tenho conversado com o presidente do PP, o senador Gladys Cameli. Tenho conversado com o presidente do PSDB, o coronel Major Rocha. Entendeu? Na quinta-feira eu fiz uma visita a ele no gabinete dele. Conversamos longamente. Também conversei, depois disso, com o deputado Márcio Vittar, que foi uma pessoa que tem prestígio também do PSDB. E nós. Então, nós estamos, eu estou acreditando, que estamos caminhando para uma candidatura única. Até porque também a Eliane Siazic é um fenômeno. Eu, que faço política há mais de 30 anos, nunca vi uma pessoa com um mandato de deputado chegar nos índices que chegou. Com um ano, menos de um ano de mandato da Assembleia Legislativa, ela se torna uma das possíveis, das fortes candidatas, é a prefeita da cidade. A Eliane já está quase com 30%, com apenas um ano de... Esteve lá na Câmara, dois anos, e agora aqui na Assembleia Legislativa. É dizer, para mim, na minha avaliação, ela é um fenômeno. É uma pessoa trabalhadora, inteligente e que tem, e carismática, que está, quando dizem, guia empolgar a população de Rio Branco. Eu fico feliz de ter uma candidata dessa no PMDB e estou lutando com todas as minhas forças para que a gente saia numa unidade de todos os partidos de oposição. Conversei com o deputado federal Flaviano Mello, do PMDB. Muito obrigado pela vinda, deputado. É isso, senhor Rogério. Apresenta as ordens. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Não saia daí. Legenda Adriana Zanotto